Muito bem, pessoal, o sorvete tá pronto, vamos tomar! Esse é o melhor sorvete que eu já tomei! É isso aí! Houston, nós temos um problema Fiquem perto do fone É a nova sensação do sistema Tem certeza num cone Tem chocolate, baunilha Mas estrada de pedra, não Não é que a gente não goste Os marshmallows não estão Culpa do Baldit Aí, como assim a culpa é do Baldit? Bem, era responsabilidade sua Onde você consegue todas essas informações, voz espacial do reggae? Ei, eu tenho um nome, sabia? Ah, é? Qual é? Bem, é voz espacial do reggae sem corpo Mas é coincidência, você não sabia disso Olha, que sensível, o Buffald podia ter trazido os marshmallows Ei, me tira dessa! Pessoal, pessoal, temos pouco tempo aqui Baldit, pode, por favor, parar de discutir com o nosso cantor? Foi ele que começou Esse é o melhor sorvete que eu já tomei É isso aí! Houston, nós temos um problema Fiquem perto do fone É a nova sensação do sistema Não é que a gente não goste Os marshmallows não estão Culpa do Baldit Ai, a gente já não discutiu isso antes Isso tá na letra, meu!